E lá, 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 e população boa do Brasil e vamos conversando mais um vídeo aqui no canal Santos neste domingo. Hoje vai ao ar um especial do programa Silvio Santos, 60 anos de programa Silvio Santos completou na última sexta-feira. Aliás, a gente fez um vídeo especial contando toda a história em momentos já marcantes e alguns quadros e alguns programas que fizeram história aí durante os 60 anos do programa. Se você quiser ver, o link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E hoje a gente vai ver momentos marcantes. Bem, nesses 60 anos, muita coisa e muitos momentos inesquecíveis aconteceu e que são lembrados até hoje. Por exemplo, a menina do bambu. Não, não é possível. Deixa eu ver se vai ao auditório. Lembra desse momento. O auditório, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vem pra cá. Oi, vem pra cá. Vem pra cá. Você vai fazer então uma pergunta. Deixa eu ver aqui o meu microfone. Ele solta. O meu microfone... Ah! Você vai fazer uma pergunta? Uhum. Qual a pergunta você vai fazer? Sabes qual é a diferença entre um poste, uma mulher grávida e um bambu? A diferença entre um poste, um bambu e uma mulher. Lá vem besteira. Não, pior que o Silvio já tava adiando. Lá vem besteira. Lá vem besteira. A diferença do poste, da mulher e do bambu? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. É que o poste dá luz em cima e a mulher dá luz pra baixo. O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima e a mulher dá luz embaixo. E o bambu? E o bambu? Eu não tô curtindo. Você coloca nu. Ah! Ah! Boca suja! Boca suja! Sem vergonha! Sem vergonha! Tem vergonha! Sem vergonha! Anos depois, dentro do programa Suíça dos Atual, Silvio resolveu se vingar. Ele tinha... Ah! É um dos momentos bem clássicos do programa Suíça dos Atualmente. Era com a Maísa. Pergunte a Maísa. A Maísa foi e puxou a peruca do Sr. Santos outro dia, daí puxou... É peruca! É peruca! O quê? É peruca! Pelo da peruca, Silvio Santos. Aí, ele quis se vingar do bambu. Falou assim, Maísa, vem cá! Maísa, vem cá! Você vai ser a Maísa agora. Maísa! Você sabe qual é a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu, Maísa? Qual é a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu? Maísa, de seis aninhos. Isso é possível. A mulher grávida e do bambu, da mulher grávida e do bambu. Não sabe? Aí, a Maísa, não, 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 que horror, que horror. Não, credo. Claro. É sim, claro. Aí, a Maísa foi e fez a pergunta. E o bambu? E o bambu? O bambu, eu sei lá do bambu, olha. E aí, pra ficar melhor ainda, a Maísa, do nada, sai com uma pergunta. O que entra duro e sai mole? O que entra duro e sai mole sem ganho? O melhor foi a resposta do Silvio Santos. Eu sei! O quê? É o bambu. Eu sei! O bambu. Ah, não é possível. Bem, pode ir para o seu lugar, auditório. Fala lá, auditório, que eu já te chamo. Em ritmo de festa! Bem, um outro momento bem inesquecível, do topa tudo por dinheiro. Como eu disse, o topa tudo por dinheiro, acontecia muita coisa. E aí, tinha o Moisés. O Moisés, ele mandou a carta que queria ir no topa tudo por dinheiro. Pra fazer o quê? Topa tudo por dinheiro. Então, e aí, o Moisés iria fazer a seguinte brincadeira. Vem cá, Moisés, você é o meu Moisés. Temos três, tinha três moças com um quadro. Sabe, quadro de desenho? Pronto. Só que elas não iriam te ver e você também não iria ver elas. Ver se vieram na televisão. E você teria que dar dicas, o Moisés teria que dar dicas pra elas acertarem. Só que o Moisés não entendeu muito bem a brincadeira. Então, ele ia, o Silvio tava lá com, por exemplo, um barraquete, por exemplo. E aí, o Moisés foi e soltou. Pra ela fazer o quê? Um raqueguda. Negócio de jogar a bola do Guga. Guga. Dezema. O Guga, que era o jogador de tênis. Aí, vai. Aí, o Silvio, vendo que ele tava com dificuldades, tentou ajudar ele. Aí, tentava pra sozinha o microfone. Aí. Bola. Aí, o Moisés, fala pra eles desenharem. Aí, o Moisés fala pra desenhar o quê? Um arco-írio. Um arco-írio. Hã? Um arco-írio. Tipo, tem nada aí. Eu tava muito perdido, foi muito bom. Bem, e o dia que o Silvio Santos caiu na água? Ah, também no tapa-tudo por dinheiro. Lá vai o Silvio, né? Como sempre entrando nas brincadeiras. E tinha lá uma, tipo, uma prancha. Essa prova, a pessoa, a pessoa sobe aqui na escada. E aí, e as meninas iam responder alguma pergunta. E se não respondesse certo, era água. Se respondesse certo, era prêmio. Auditório. Se não... Não chamei ninguém, auditório. Se respondesse certo, era... Prêmio. E se respondesse errado, era... Água. Muito bem, auditório. Bem, e aí, lá vai o Silvio Santos. Se essa tábua aguentasse... Aí... Subindo a prancha. E aí, a prancha parece que saiu do lugar e o homem... Ah, não é possível. Caiu dentro d'água. Muito bom. Auditório. Muito bem. Não, você não é auditório. Agora você é o menino fã do raça negra. Bem, o menino fã do raça negra foi muito interessante. Novamente, no tapa-tudo por dinheiro. O Silvio chamou o menino que queria conhecer o raça negra. Aí, mas primeiramente, ele perguntou, olha, você quer 500 reais ou você quer uma fotografia com raça negra? Uma fotografia do raça negra. Você ainda prefere os 500 reais ou a fotografia do raça negra? Fotografia do raça negra. Era o que ele queria. Não importava o que o Silvio perguntasse, ele só queria o quê? Você quer mil reais, a fotografia com raça negra? Fotografia do raça negra. Aí foi pra brincadeira. Ele chamou uma menina também e a brincadeira era uma flor. A menina começou a cantar lá, sei lá, acho que era uma cantiga de roda. A flor subia. Agora você, canta aí uma música do raça negra. Vamos ver. A flor, sim, murchou. A menina começou a chorar. Tá chorando. Não, ela perguntando sempre. Tá chorando, tá chorando. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. Ai, eu não tô fingindo. Você tá chorando por quê? Aí ele, você não gosta do raça negra. Aí o Silvio, não é eu que não gosto, é uma planta que não gosta. Depois de tudo isso, aí a brincadeira tem ele feito. Aí o Silvio foi, chamou ele mais pra frente do palco. E aí o raça negra tava aqui atrás, mas o menino ouviu. E aí, tá bom, vou te perguntar pela última vez. Você quer mil reais ou uma fotografia com raça negra? Mil reais. Mil. Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais. Não. Mil reais. Bem, na hora o menino vai responder o que é o dinheiro. Não é possível. Aí o Silvio, ele tá bom, tá atrás. Não, mil é muito. Eu ganhei. Você quer cem reais ou é uma fotografia com raça negra? Fotografia. Aê, aê. Foi lá, raça negra. Aí tem o encontro do menino com raça negra. É muito bom. Agora caiu as calças do animador. Caiu as calças do animador. Sim, eu não vi o programa dos filhos antes em 2012. Foi em 2012? Foi. O Silvio tava fazendo lá o... Não erra a letra. E aí, do nada, a calça do homem caiu. Caiu as calças do animador. Segura. Mandou de eu segurar. Ai. Isso é incrível. Fica quieto aí, coitinha. Fica. No ano passado, isso voltou a repetir de novo. O Silvio tava no palco e aí, do nada, pá, caiu de novo. Ai, caiu as calças. Pera aí. Pera aí. Caiu, caiu. Fazer o quê? Caiu a calça. Caiu, tem que apertar mais o cinto. Eu tô emagrecendo. Aí, legal. Pronto? A calça, lá vai ele apertar, depois pediu pra Patrícia ir lá, ajudar ele a levantar a calça também. E foi uma bagunça. Bem, esses são só alguns dos momentos marcantes. Temos muitos outros momentos marcantes. Tanto em outros programas. Tipo, o show do milhão, do Teleton, do Tentação e vários outros programas. E eu vou fazer um novo copilado de momentos marcantes e históricos que o Silvio Santos fez. Então, aguardem. A gente vai comentar sobre alguns programas, alguns quadros e reunir alguns melhores momentos. E os próximos vídeos aqui no canal Lick Santos. Então, hoje tem um especial da... A Patrícia gravou. Ela foi... Achou a menina do bambu. Achou a menina do bambu. Achou o rapaz das fitas, das fitas da Porta da Esperança. Achou também. Achou quem mais? Achou o primeiro milhão que o Silvio Santos deu. O primeiro milhão de reais. O Silvio deu um milhão de reais pela primeira vez. Foi no gol show. Tinha um gol. Falava assim, gol! A máquina disparava a bola lá. Achou. O primeiro milionário que o Silvio Santos fez. Quem mais que a Patrícia achou? Achou? Bom, tia. Tudo isso a gente vai ver, relembrar e ver como está atualmente. E relembrar esses momentos hoje, então. Mais cedo. Hoje o programa Silvio Santos vai começar às 7h15 da noite. Bom, eu vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Ei, gente, hoje é festa! Dias e alegria. Hoje é festa que dá o seu coração. A casa doce, no acaso, é sua, pode entrar. Ei, 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 ei.